9 de julho de 1969, em plena quarta-feira dia de jogo, ergueu-se o maior palco do futebol sergipano, um monumento arquitetônico que mudava ali a história esportiva do estado. Foi nomeado estádio Lorival Batista, mas a gente chama mesmo é de Batistão. Templo Sergipano, que abençoou o rei do futebol em um jogo só de estrelas na inauguração, levando o Brasil para o tricampeonato mundial no ano seguinte. E o show não foi só no campo não, viu? Teve ainda o rei do baião, cantando o hino do Batistão que ele mesmo compôs. Diga aí! O Sergipano ficou como? Com a autoestima lá em cima. Recorde de público da história do estádio. Localizado em Aracaju, ali, entre os bairros São José e 13 de Julho, o colosso da praia é a casa de todos os clubes do estado. Mas é o azul e o vermelho que predomina nos olhos de quem torce por aqui. Brilho que encanta até grego, meu filho. Com muita energia sergipana e uma estrutura padrão FIFA, a Arena recebeu a seleção da Grécia na preparação para uma campanha histórica na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Foram muitas histórias e tantas outras construídas todos os dias, com os sergipanos em sua casa, numa paixão que transcende gerações. Parabéns Batistão, 55 anos de amor pelo esporte sergipano. Parabéns Batistão, 55 anos de amor pelo esporte sergipano.